Música Música Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Me fizesse parar de chover Nos primeiros erros só O meu corpo viraria só Minha mente viraria Mas só chove, chove Chope, chove Música Meu caminho, meu caminho Não vou por isso a ver onde estou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo os meus passos Se você não me entende, não tem Se não me perda, não me entende Então vou por isso a ver onde estou Se não me entende, não tem Se não me entende, não tem Se o meu corpo virar sem o sol A minha mente virar sem o sol Mas só chove, chove Chope, chove Música Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Me fizesse parar de chover Nos primeiros erros só Nos primeiros erros só O meu corpo viraria só Minha mente viraria Mas só chove, chove Chope, 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 chove